Oi pra você que é leitor do Super Novo Hoje eu vim aqui falar do livro Cinema Pirata Do autor Cory Doctorow Esse autor já foi citado em alguns livros antes Como no livro tão ontem do Scott Westerfeld Como um inovador Quem lê o livro vai saber o contexto e o que isso significa E também no livro Jogador Número 1 do Ernest Cline Como o prefeito De Oasis Que era uma cidade utópica virtual Eu acho muito interessante O autor de Jogador Número 1 ter escolhido Fazer isso quando ele podia ter simplesmente Inventado um personagem Ele decidiu usar O Cory Doctorow junto com o Will Ethan Aquele que apareceu no The Big Bang Theory Pessoas que existem De verdade e que já são conhecidas Por serem ativistas Pelo direito do internauta O Cinema Pirata fala muito sobre isso também Esse livro é a história do Trent Ele é um garoto de 17 anos Que mora numa Londres Londres? Inglaterra distópica Aí você me pergunta Mas mais um distópico? Sim, mais um distópico Esse não é, no entanto, um distópico Como os outros que a gente vê Não estamos falando aqui De crianças sendo jogadas numa arena Para se matar Não estamos falando de um governo militarista Que mata crianças Não estamos falando De uma vigilância 24 horas Que te pega e te joga numa cadeia Se você fala que odeia o governo Enquanto dorme A gente está falando de uma sociedade Em que o governo controla a internet Principalmente No mundo do Trent Uma pessoa pode ser banida da internet Por realizar downloads ilegais Esse é o caso dele Ele é pego, feito um download Que, de acordo com as leis Desse país em que ele vive Infringe o direito autoral das empresas Que fazem a distribuição desses filmes Isso é muito parecido com o que aconteceu Aqui no Brasil Esse livro foi inspirado Pelos projetos de lei Sopa, Ecta e Pipa Eu não sei se vocês ainda lembram deles Mas eles foram a grande inspiração Para esse livro Então, se você pensar A Sopa fight Everyone will remember There was a day last year When none of the kids In the English-speaking world Could do their homework This is just for people my age This was the anti-piracy campaign So, yeah So, you remember There was a day When all the kids In the English-speaking world Couldn't do their homework Because Wikipedia Shut itself down In protest of the Sopa bill And I was in D.C. A week before the Sopa hearings And every hill rat And insider and beltway You know, hanger-on I knew Said, forget about it You can't win this They counted up the votes There are enough members Of Congress Who rely on the money From the entertainment industry To get re-elected They're not even talking To anyone else Like when here You've got these Multi-term incumbents On the hill Who rely to get re-elected On the big entertainment companies And they're never going To vote against this They wouldn't even allow Anyone to speak against it In the hearings And so Young people think We organized this amazing protest All these different activist groups So one of the things we did So it would have shut down Any website where people Could talk to each other Any place where there was Message boards Or user-generated content And so activists created A little widget You could put on your website If you ran one of those websites And when people came It would say Oh, hi there You like my website Well, I'm going to have To shut it down If Congress does this awful thing Give me your postcode Your zip code And I'll tell you Who your member of Congress is Who your senators are Where they stand on this And with one click You can phone them up From your computer Not sign a petition Phone them up Talk to their staffers Eight million phone calls Went through To the Congressional And senatorial switchboard And the impact was? They realized that As hard as it is To get reelected Without campaign finance It's much harder To get reelected Without votes And that was the end of it And it was without precedent In recent American politics E o que acontece É que o Trent Acaba fazendo Com que a família dele Seja excluída Da internet E banida Durante um ano Isso quer dizer Que o pai dele Não pode mais trabalhar Porque ele trabalhava Através da internet A irmã dele Não pode mais fazer Trabalho de escola Porque ela usava A internet Para fazer pesquisa E a mãe dele Não pode mais fazer Solicitação de medicação Da qual ela precisa Porque ela não tem Mais acesso à internet Isso tudo acaba Desabando em cima Da cabeça dele E ele resolve Fugir de casa Ele vai pra Londres E lá ele é apresentado A todo um mundo Underground De pessoas Que sobrevivem Apesar do governo E não por causa dele Pessoas que Estão E gostam de estar Fora da rede Fora do Do alcance E que continuam Agindo como pessoas Normais Mesmo assim Esse livro Ele fala muito Sobre a luta Dessas pessoas Pra se impor Sobre um governo Que se impõe Sobre a população Esse livro Ele não esconde Que ele tem Sim Uma opinião Política O autor Ele é contra As proibições Do governo Principalmente No que se trata Da internet Ele é Um ativista Pelo direito Do internauta Na vida real E todos os livros Dele tem Muito disso O primeiro livro Do Core Doctoral Que foi lançado Aqui no Brasil Eles são trazidos Pra cá Pela galera Record Foi Pequeno Irmão Pequeno Irmão É uma história Que também Tem essas raízes Antigovernamentais O que não significa Que o governo Seja O único vilão A gente sabe Que Principalmente Hoje Que o Brasil Também está entrando Nessa luta Pelos direitos É importante Saber Quem é o inimigo Esses livros Eles não te falam Quem é o inimigo Eles pintam o governo Como esse inimigo Isso pode ou não Ser errado É a maneira Que o autor Escolheu De colocar isso Pro leitor Eu não aconselho A usar A opinião dele Como sua opinião Mas O que eu gosto Desses livros De todos os livros Que eu li até agora Desse autor É que ele expressa Uma opinião política Opinião política É uma coisa Que falta muito Em todas as pessoas No Brasil Eu não estou falando Como se eu tivesse Uma opinião política Eu não tenho um partido Eu não tenho uma opinião formada Eu não conheço Os trâmites políticos Necessários Para que haja Alguma mudança No nosso país Isso não quer dizer Que eu não me importo Por isso Eu acho que Essa é uma boa escolha Para um primeiro livro Para indicar para vocês Apesar de ter Muito de político Esse livro também É um jovem adulto Ele fala muito Da parte adolescente E do crescimento pessoal Do Trent Ao mesmo tempo Ele fala de cinema Ele fala de internet Ele fala de tecnologia E ele envolve muito Do que a gente tem Vivido Hoje em dia O legal é que O Cory Doctorow Ele escolheu Abordar a distopia De uma maneira Completamente diferente Ele não exagerou O mundo Até um ponto Em que tudo Virou um grande Amontoado De coisas erradas Que levou A população A enlouquecer E a criar Uma nova forma De governo Ele apenas Explorou um pouco Mais a fundo Coisas que nosso governo Já tem feito O próprio exemplo É esse De pessoas Sendo banidas Da internet Porque fizeram Downloads ilegais Quem nunca fez Um download ilegal Talvez Não exista Os personagens Desse livro Pra quem leu Pequeno Irmão Eles são Muito melhor Explorados Eu acho que Eles são Mais simpáticos Pro leitor E também É um livro Muito mais Cômico Ele entra Muito mais Em toda essa Parte que é O que é ser Um garoto de 17 anos Longe dos pais E perdido em Londres Ele fala muito Do próprio autor Pelo que eu percebi Dos livros dele Por exemplo Ele é extremamente Inficiado em café E enfim Ele tem Esses livros Esse em especial Tem ótimos personagens Tem uma trama Que envolve política Mas que não Tenta fazer você Engolir isso Ele só te mostra A importância De entender O que acontece Ele dá vontade De você sair Pra internet E pesquisar Pra saber O que eles estão Fazendo contra você No governo E o que eles estão Fazendo a seu favor Também Ele faz você Entender Ele explica muito Do próprio universo Criado pelo autor Ele explica Como as grandes empresas Manipulam os direitos autorais De forma que Qualquer coisa Que saia Que não dê lucro Pra elas Seja ilegal E ele ao mesmo tempo Cria uma trama divertida Com os personagens Copyright wars Não é novo Of course Eu digo Eu digo Every pirate Quero ser an admiral Então Em a primeira parte De 20ª Você tinha Sheet music Composers Tim Penale Que representam A única real Music Industry Eles eram An industry As opposed A trade Porque Eles tinham An industrial Apparatus A copia Machine Que faz Sheet music Então Eles Podiam Sell Even Quando Eles Weren't There Você Hava Performas Who Weren't Really An industry They Were Just A trade Because You Could Only Make Money As A performer If You Were Actually Performing And There Was No Industrial Component And Someone Invented Recorded Music And The Performers Who Been Buying Their Sheet Music Down A ten Pan Alley And Performing It All These Years Started To Perform It Into Recording Devices And The Composer Said What Are You Doing You Selling Our Compositions Without Our Permission You Must Stop This It Is An Act Of Piracy And The Performer Said Somewhat Understandably You Sold Us The Sheet Music Didn't You Think We Perform It And You Know Different States Came Up With Different Answers But At The End Of The Day All The Countries That Made A Successful Transition To Having Recorded Music Industry Eventually said Composers Don't Okay This Can Only Be Performed Here Only That Guy Can Perform It Once It Has Been Performed Once Everyone Can Perform It And Everyone Can Record It Because That Is How Music Is So Here You Have The Great Pirates Of The First Decade Of The 20th Century The Music Performers The Record Labels And The Record Labels Turned Around Not That Long Afterwards And Pointed At The Radio Stations And Said What Are You Doing Playing Our Records On The Radio You Have No Business Doing It That What We Did When We Took Those Compositions Without Permission That Was Progress What You Jerks Are Doing That Just Piracy And Of Course The Broadcasters Went Out And They Said No No You Should Let Us Broadcast And They Eventually Won That Fight And Would Become The Main Stream And So When Cable Operators Started Taking Broadcast Signals And Pumping Them Out Over Cable Wires The Broadcasters Said Well You Know When We Took That Music From The Record Labels That Was Progress But When You Take Our Radio Diffusion And Pump It Down Over A Cable That Is Just Piracy And The Cable Operators Fought That Fight And Along Came The VCR Which Could Record Programs Off The Cable And The Cable Operators Having Won The Fight With The Broadcasters Went Along And Said You Know When We Took Those Broadcast That Was Progress When You Take Our Cable Transmissions And Record Them On A VHS Cassette Well That Piracy And Then The Company That Invented The VCR Sony Joined With The Major Studios In Suing The Internet PUTTING Them On The Internet And They Said When We Took Your Broadcast And Put Them On A Cable Or We Took Your Cable Diffusion And Put It On A VHS Cassette That Was Progress But When You Take It On The Internet That Is Piracy And The Biggest Difference Now I O Autor Ele Sabe Tratar Do Público Adolescente Principalmente Eu Acho Do Masculino Apesar De Eu Ter Visto Do Ponto De Vista Feminino Ele É Um livro Incrivelmente Cômico E É Uma Leitura Que Eu Queria Indicar Para Os Leitores Do Super Novo Porque Eu Acho Que É Um Livro Que Maior Parte De Vocês Vai Gostar Sim Esse livro Foi Lançado No final De 2012 Pela Galera Record Ele Tem 430 Páginas E Se Você Leia Inglês Você Também Tem A Opção De Pegá-lo De Graça No Site Do Autor A A Como Eu Disse Ele É Um Grande Defensor Da Causa Ativista Do Internauta Ele Gosta De De Deixar Claro Que A Posição De É De Liberdade De Informação E Por Isso Ele Mesmo Coloca A Disposição Do Público Versões Digitais Dos Próprios Livros De Graça E Se Você Quiser Inclusive Ele Tem Uma Lista De Locais Pra Onde Por Exemplo A Pessoa Que Lê O Livro Dele Gostou E Gostaria De Fazer Com Que Ele Lucrasse De Alguma Maneira Para Não Comprar O Livro Para Si Mesma Porque Ela Não Precisa Porque Ela Tem A Cópia Digital Que Ele Disponibilizou De Graça Ele Se Dispõe A Deixar Uma Lista De Locais Que Gostariam De Receber O Livro Assim A Pessoa Que Lê O Livro De Graça Mas Que Quer Contribuir Para A Causa De Alguma Maneira Pode Comprar Um Livro E Doar Para Um Lugar Que Gostaria De Tê-lo Bibliotecas De A Indicação Da Vez Eu Espero Que Vocês Leiam E Que Vocês Deem Um Feedback Para A gente Lá No Botecão Do Que Vocês acharam Espero Que Vocês Leiam Pequeno Irmão É Um livro Muito Bom Os dois livros Únicos Pequeno Irmão Ganhou Uma Continuação Mas Isso Não Faz Com Que O Primeiro Livro Precise Dessa Continuação Para Ser Entendido E O Segundo Digam Para A gente No Botecão O que Vocês Acharam E Que Outros Livros Do Tipo Vocês Já Leram Ou Gostariam De Ler E É Isso